Fala aí galera, bem-vindos mais uma vez ao Controle 2 Quem fala com vocês é o Igor Também conhecido como Deus do Geometry Dash Pra entretê-los, eu vou jogar um Geometry Dash Que conforme um humano jogaria Ou seja, cometendo erros E aí de repente fica engraçado, né? Começar nessa fase aqui pra gente fazer o esquenta, beleza? Esse aqui é muito fácil, esse aqui Qualquer cego passa Eu não lembro mais dessa fase aqui não, viado Caralho, que pulo bizarro Que isso, moleque? Eu tô falando Isso aqui foi só pra... Bom, finge que não aconteceu, tá? Que isso, cara? Você tá roubado aqui Muito fácil Eita, caralho E aí, caralho Filp pessoas É assim que um humano normal agiria Jogando Geometry Dash Moleque, se apoia de cabeça pra baixo Dá um nó no cérebro fudido Ai, caralho Quase que eu errei Não, não, não É sempre que eu tô errando Porque eu não tô com o meu headset Vai Caralho, eita Caralho A música é foda demais E acabou Como eu falei pra vocês É muito simples, entendeu? Eu tava morrendo ali Mas só pra divertir vocês Vamos pra próxima Essa daqui então é de uma De uma simplicidade Exemplar Pô, as músicas são foda A fase é foda Moleque, esse jogo é bom demais Esse aqui foi uma das Melhores compras que eu fiz aí, mané Eu me divirto muito com isso aqui, cara É, tinha que passar por cima, mané Agora que eu vi Foi querendo Foi querendo É porque eu queria pegar as moedas Pula, Igor Porra, caralho Bugou o cérebro Não, caralho Aqui, pode deixar cair, cara Dia Foi Agora sim Ih, rapaz Easy Caralho, quase que eu me fudi ali No final, mané Tô faltando uma moeda Que eu tenho quase certeza De onde tá, também Vou pegar essa porra Vai tomar no cu Eita, caralho Essa moeda aqui é muito fácil Só não morrer, hein Porra, todas as moedas, rapaz Agora sim, agora vamos pro bagulho doido Vamos lá, galera Essa daqui é uma das fases mais maneiras do jogo E vou mostrar pra vocês todo o potencial do Deus Do Geometry Dash Que isso Caralho, muito maneiro Essa moeda aqui é chata de pegar pra caralho Chata de pegar pra caralho Inverteu Moedinha Yeah Oi Ai, caralho Que isso É muito de brador Ih, rapaz Puta que pariu Eu lembrava mais ou menos, né Delícia Agora não vou morrer Nesses bagulho escroto aqui Ai, caralho Até piscar é perigoso Ai, filha da puta Também só de raiva eu vou passar daquela parte lá de olho fechado Foda-se Falando que eu sou o Deus do Geometry Dash Ninguém acredita Só prestar atenção, maneiro Caralho Surprise FI- Ah, ainda bem que eu não preciso da aula amanhã, maneiro Ficar sem voz Cheguei no rosinha Vamos com calma Que isso Caralho, maneiro É muito complexo, viado Não Maldita foi a hora Que eu inventei Que eu ia gravar Geometry Dash Pro controle 2, cara Ih, rapaz Não, vira de cabeça pra baixo A nave Z vira de cabeça pra baixo Puta que pariu, cara A cara da mora vai tomar no cu Eu não aguento mais Já tô aqui faz Uma hora e vinte Morona Essa porra dessa fase aqui 96% A porra da nave Z virou de cabeça pra baixo Fudeu a minha vida Então é o seguinte, galera Muito obrigado por terem assistido Fica o desafio aqui pra Edu, Damiana e Sadi Todo mundo controle 2 aí Pra passar dessa desgraça Dessa fase aqui Beleza? Bom, e se vocês quiserem ver Como se passa dela de verdade Eu consegui passar dela lá no meu canal E vou deixar aqui na descrição Lá o link também Aproveita já se inscreve também Muito obrigado por terem assistido Valeu, até a próxima Tchau, tchau